E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Bom, o vídeo de hoje é mais uma espécie de vlog, não é verdade? Sim, hoje vocês vão passar o dia com a gente, então temos algumas coisas para resolver, temos algumas coisas do carro para resolver. Isso mesmo. Por exemplo, aqui tem uma vistoria anual, que é o NCT, que você tem que fazer, e é uma vistoria muito minuciosa, e meu carro foi reprovado, ou seja, o que é que significa? Eu não posso rodar, a não ser que eu consiga passar o meu carro nesse teste. Por que ele foi reprovado? Vou mostrar para vocês. O primeiro item foi o farol, vocês estão vendo que tem gotinhas de água, só que é dentro do farol, está vendo? Olha, é dentro do farol, e aí por esse motivo ele foi recusado, esse foi um dos motivos, e o outro é uma... não dá para filmar, mas fica na suspensão, do lado de dentro, se chama CVBoot, em português, se eu não me engano, eu acho que o nome dessa peça é Junta Homocinética, o nome em português é mais difícil do que o inglês, é uma borrachinha, e essa borrachinha está cortada, está rasgada, e aí por esse motivo o carro também foi reprovado. Chegamos aqui na mecânica, e aí por que a gente teve que acordar cedo hoje? Sim, acordamos quase cedo na nossa folga, só para o compromisso mesmo. Hoje a gente teve que agendar aqui para vir no mecânico, tem que agendar, a gente teve que fazer sorte que agendamos ontem e conseguimos para hoje, porque geralmente não é assim que funciona, demora, não é, amor? A gente sabe, porque quando vamos trocar óleo, essas coisas... Tem que agendar com a testa dele. Sim. E hoje viemos aqui, e é impressionante, é igual marcar com o dentista. Tem um horário certinho. Tem um horário certinho para entrar, tudo organizado, né? Ainda tem que ficar ligando assim, se você quiser muita gente, você tem que ficar ligando. Tipo, tem um encaixe para hoje. Isso mesmo, é verdade. Para ver como essa galera é valorizada por aqui. Sim. É verdade. E é isso, está aí o carro para arrumar agora, espero que dê tudo certo e não saia muito caro. A gente checou o carro antes, né, de ir lá no NCT, a gente trocou três pneus, que já estavam chegando na marca, então cada pneu custou R$85,00, não foi, amor? Foi, foi... É, R$85,00. Não, acho que foi R$75,00, não sei. É, R$75,00. Mas os pneus começam em R$60,00 e até R$120,00 os valores, então varia bastante. E quando vai trocar já está incluso, eu não lembro se no Brasil está incluso já. A mão de obra? É, tipo, está incluso a mão de obra, aí a calibragem, alinhamento, sabe, já está tudo... Você compra o pneu e o restante já está incluso. Deve estar também. Mas se eu não me engano, acho que no Brasil você paga pelo alinhamento e balanceamento. Não lembro, mas é isso aí. Deixa aí nos comentários. Como que chama... Porque no começo do vídeo eu falei que tinha dado um problema na peça lá, mas eu não sei como é que é o nome dessa peça. Como que é o nome daquela peça que teve que ser trocada aqui, da suspensão? A coifa. É coifa o nome? Coifa. Coifa. Ah, tá. Eu falei outro nome. Nada a ver. E aí no caso então era a coifa que estava danificada e também teve que ser trocada. E aí agora é só a parte do farol que ele está resolvendo. Olha aí, eu inventando de trocar farol em casa, essa confusão todinha foi por culpa minha, na verdade. Eu que troquei esse farol. E como é que estava o farol aí, moço? Vamos ver aqui. Ele estava aberto assim, olha. Eu troquei assim e deixei dessa forma aqui, olha. Aí ele me explicou que essa confusão todinha foi por causa disso. Eu fui recusado porque inventei de fazer amadorismo em casa, né? Economizar, né? Economizar e agora eu estou aqui. Aí o cara regulou aí, olha. Rapaz, confusão, né? Aí o que acontece? O que segura ela é isso aqui. Porque essas travinhas aqui, olha, ela encaixa aqui dentro. Certinho, né? Aí ela pega e segura. Aí se você colocar ela junto com o conector, ela não fixa. Não fica retinha assim igual está agora, né? Olha aí, olha. Ficou retinha. Tem que vir com quem sabe. Querendo economizar, sai mais caro, né? O prejuízo. Nossa, ficou bom. É porque só essa lâmpadazinha, cara, custa acho que uns... Uns dois euros, né? Uma lâmpadazinha dessa. É, dois euros. Aqui é... E aí pra trocar é dez, né? Aqui é dez euros. Aí fui querer... A gente sempre trocou, né? Porque eu não sei o que é isso, mas sempre queima essas lâmpadas. Queima muito. Né? Queima muito. Aqui chega muita lâmpada queimada, muito farol queimada? Chega. Toda hora, hein? Nossa, a gente... Quando a gente compra essas lâmpadas, a gente já compra o estoque. É. Dois ou três. Agora mesmo esses dias no carro tinha dois, né? Duas. Já queimou as duas, eu troquei. Eu troquei esse lado aqui já faz tempo e o lado lá... O Brasil é muito fusível. Se chega e pega carro brasileiro no Brasil, tem muito fusível dentro dele porque ele queima. Só fusível queimada. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha um gol... É, Gabriel tinha o estoque de fusível. Eu tinha um gol, aí no porta-luva dele eu carregava um saco com um fusível de todos os amperes possíveis, tá ligado? Tá. Tá. Porque aí eu já sabia que os caras da mecânica, eu acho que enjoados de ver minha cara, aí falaram, ó, Gabriel, é aqui, moça, que tá queimando. Aí quando der esse problema de novo, tu vai lá e puxa esse aqui e põe de novo. Eu, tá bom. Aí comprei os amperes tudinho e fazia em casa também. Mas é bom, né? Tem coisa que você tem que economizar, tem coisa que você tem que ser um pouco curioso e fazer em casa. O meu carro, por pouco, ele não pega fogo, na verdade, justamente por causa do fusível. Ele tava queimando com muita frequência. Você colocou mais forte. Aí eu ficava trocando os fusíveis. Não, na verdade, eu não procurei o problema porque que tava queimando. Ah, sim. E o problema dele, ele tava queimando porque tinha um fio descascado debaixo do freio. Aí quando eu pisava, dava curto. É, aí teve um dia que eu tava saindo do trabalho, pisei no freio e o carro pegou, começou a sair fumaça do carro. Começou a iniciar, quase que pega fogo, não foi, amor? Quase pega fogo, cara. Prejuízo, né? É o barato, né, saindo do carro. É o barato que sai do carro. Olha aí, aqui que tá indignação pra quem tem bicicleta. A pessoa compra um cadeado bom, tudo certinho. É uma bike de montanha, né? Montanha. E a roda, cadê? O povo já carregaram. Essa é a parte ruim, hein, amor? Essa é a que a galera se indigna. Você não vê roubo de carro, de moda, de nada. Mas você compra a sua bike, cuida dela, mas a galera vai roubar. Vai tentar roubar, pelo menos. E aquela bike ali, pela cara, assim, não foi menos que 200 euros. É. A felicidade da pessoa, depois que passa, vai repetir. Nossa, passou, galera. Graças a Deus, passou. Deu tudo certo. Já tô aqui com os documentos, não vou mostrar o lado. Mas tá aqui agora. Posso dirigir por mais um ano. E é isso. Graças a Deus, passou. Tudo certinho, tudo beleza. Mas eu tive que pagar mais 28 euros, né? Porque foi o reteste. Então, pagasse 28 euros. Se eu tivesse passado de primeira, eu só teria gasto 55 euros, que é o valor que você paga anual dessa vistoria. Como não passou, eu tive que voltar mais uma vez, paguei 28 euros a mais pro reteste. Agora a gente tá indo ali comer que, nervoso, já passou. A gente chegou aqui no subway e pedimos um combo aqui. Mostrar o combo que a Isadora pediu. Olha aí. Ele foi escolhido da vez. Nem sei falar. No combo veio 3 foot longs, que é aqueles subways maiores, né? 3 foot longs, né? Isso. Uma peps. Foi da nossa escolha, né? Isso. Uma peps de 2 litros e 4 pucks. 4 pucks. Tá lá dentro. Ah, tá. 4 pucks. E tudo isso custou quanto? 22 euros. 22 euros. Eu não sei se são todos que tem. E a gente ainda pontuou. Ainda pontuou. O Gabriel tem um aplicativo. E essa semana ele comeu um sabe de graça, né? Foi mesmo. Porque ele pontuou. E mostramos no Instagram também uns cupons que a gente ganhou. Só que a gente não poderia usar, né? Isso. Quase que não, né? Não, nessa compra a gente não poderia usar os cupons. Mas a gente também tem cupons que, por exemplo, um sanduíche desse tamanho aqui sai pra gente por 5 euros. Entendeu? Se for aquele sanduíche só metade, né? Que eles chamam aqui de 6 inch, ele sai por 3 euros. Então é muito barato comer subway por aqui, não é? Sim. E você pode topar de coisa. Não tem limite. Se eu não me engano, lá no Brasil a gente tinha limite, não tinha? Acho que tinha limite de moldas. Na salada, né? E de salada. Acho que não era todas. É. Aqui não tem limite de moldas, nem de salada. Pode colocar o quanto você quiser. E aí, bora? Bora, partiu. Tchau, pessoal. Bem alimentados, agora viemos ao shopping. Sim. O país adora poder trocar uma peça de roupa. Nessa minha sacola chique. Numa sacola de pão? O que você acha isso? Zoada, danada. É porque eu não quis pagar 80 centes na sacolinha de papel que eu ia jogar fora. Então, eu comprei a roupa, trouxe na mão, levei pra casa na mão. E agora tá voltando com a sacola de pão pra devolver. Eu vou trocar. Olha aí, 40 euros. Tá me chamando. Olha que lindo. Quanto é essa? Essa tá 60. O bom aqui do Azar é porque as roupas são bem baratinhas ali. Tipo, R$19,00, R$8,99. Às vezes compensa mais fazer a compra de roupa aqui do que na pênis. Olha aquela arara ali de roupas. Todas por R$39,90. Então, tem vezes fica mais barato que isso, né, amor? Gostou? Gostei. É, amor? Tem vezes que as roupas aqui ficam mais baratas que isso, né? Tem blusinha de 5 euros, não é? É, tipo a social que eu comprei. Eu comprei uma na pênis, que custou 13 euros. E comprei uma aqui, que custou 20. Então, pela qualidade, compensa mais comprar aqui. Olha essa arara aqui com blusa só R$19,90. A Isadora agora tá procurando blazer. Ela quer levar esse branco aqui, o que vocês acharam? Só que a Amy, ela tá procurando um S. Achou? É o mesmo, né? Ah, só muda a cor. É diferente. E não é do nosso mesmo. Tanto é que a loja é lotada de gente. Eu vou lá em cima mostrar algumas peças masculinas pra vocês. Olha ali, ó. Eles já estão raspando as roupas da coleção anterior, de primavera e verão. E estão começando a colocar as roupas de frio, né? De inverno, outono. Então, os preços baixos aqui na seção masculina nem tem tantos. Encontrei aqui essa camisa Gola Polo, ó. É interna por R$29,90, tá vendo? E essa jaqueta, né? Do lado de fora, tá? Pera aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá R$80,00. Então, eu achei caro a jaqueta. Agora a Gola Polo até tá na faixa. Olha aí. Todas as calças jeans estão saindo a R$19,90. Vale a pena, viu? Calça jeans aqui da Isadora é R$19,90. E calça colorida aí do tempo do restante também R$19,90. Mesmo preço. Assim como os tops. Ah, não. Eles estão R$11,99. É mais barato. Uma cara de felicidade. Outra loja muito barata é essa aqui, a H&M. Né, amor? Tem peça até de 2, 3 euros aí. Sim. Eu já comprei um bifidinho, acho que foi 6 euros. Aproveitando, hein? Perfumizinho de graça. Nossa, que delícia. Boa mesmo? Cheiroso. Olha aqui, ó. Vim. Vem sentir a Hugo Boss. Não, não é Hugo Boss, não. É Boss. Cheiroso. Cheiroso, né? Sim. Acho que vou passar aqui todo dia antes de ir para o serviço. Olha aí o preço. É, o preço dos perfumes, ó. Versace. Começa em 25 euros. E vai até 102, tá? Esse do Boss, mais barato é 58. É o que eu passei, você. Isso. E vai até 130. Que é esse último aqui. É, mais barato, cadê? 72 até 147, mas esse é o perfume mesmo. Só pela embalagem. O bobozinha. Feio que dói. Oh, uma gracinha. Tu achou bonito? Achei. O perfume da Prada aí, a Isadora gostou. O de 30 ml está 75 e o mais caro está 150, que é o de 90 ml. É, deixa eu ver o Y. Aham, olha aí. Você viu? Acho que aqui não tem Chanel. O Chanel só naquela outra loja ali, sabe? Aí Lady Million, olha aí o preço da Lady Million. E Carolina Herrera. Pronto, o último. Já chega de filmar o perfume. É, eu só dei um perfume portado, tá, Gabriel? O Natal está chegando. Eu quero dar Prada agora. O pessoal tudo passando com sacola da Zara e tal. E a Isadora não quis dar 50 centos na sacola. Está carregando as roupas dela aqui. Parece que ela acabou de ir no supermercado. Sacola do texto, uma sacola de pão. Eu vou chegar em casa. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Jogar aquela sacola de papel no lixo. Então, não vou jogar 50 centos no lixo. Viemos jantar no restaurante do nosso casamento? Sim, depois de seis meses do nosso casamento. Você lembrava? Com certeza. Data tão especial como essa, como eu poderia esquecer. Olha aí. Esse restaurante amarelo aí, na frente do Burrard. E aproveitar para mostrar para o pessoal o preço dos restaurantes aqui pela Irlanda, né? Sim. Que cá entre nós é bem caro, né? Dar uma saidinha aqui na Irlanda. É, uma saidinha é bem caro mesmo. É um turismo bem carinho. É. Recentemente, Dublin foi considerada a capital mais cara da Europa, não foi? Sim. Ultrapassou aí Paris. Então, mostrar um pouquinho do preço de um restaurante que a gente nunca mostrou, não foi? Sim. Vamos lá? Vamos lá. A gente já tem um vídeo aqui nesse castelo, que a gente postou no canal, não é verdade? Sim. É, tem um barzinho aqui, esse pubzinho irlandês muito tradicional. Você tem que vir visitar ele. Aqui atrás tudo é uma vila medieval que pertence a esse castelo. Quando você vem visitar ele, você conhece ela também. É, tem a igrejinha aqui. É uma vila muito acolchagante. Deixa eu andar aqui para mostrar para vocês o outro pedaço dela. Essa parte cinza que vocês estão vendo aí na frente é como se fosse um shopping. Tem várias coisas aí, cafés, lojas e afins. Atrás dele fica um hotel, um hotel bem chique, bem legal, que tem spa, tem piscina, tem várias coisas. E ali na frente é outro restaurante. Beleza? É uma vila bem pequenininha, mas muito legal, muito aconchegante mesmo. Vamos entrar? Tá com frio? Vamos. Olha aí, esse pub tem mais de 400 anos. Mais de 400 anos de história. E aí, já fomos recepcionados, sentamos aqui na mesa, já. Já veio uma água, uma água, uma água gratuita. Olha a decoração do lugar. Aqui tem história, viu? Você acha? Bem bonito, né? E povo irlandês é isso. É uma bagunça que acaba ficando bem, bem legal, né? Ah, ah. Olhar aqui os vizinhos. O abajur. Os quadros. O que vocês acharam da decoração? Tem bastante gente hoje aqui. Eu não esperaria que venha. Sim. Já esperando as musiquinhas irlandesas hoje. Provavelmente mais tarde, né? Pela quantidade de gente. É, né? Parece que tá só a gente aqui, mas não, né? Sim. Thank you. Mostrei a cerveja que você pediu. Porra. A pesquisadora já prontou aqui. É uma cidra que eu pedi, essa... Que a gente nunca sabe falar o nome. Oxite. Eu não consigo falar o nome dela também. É de maçã. É uma delícia. Dá limpadinha, hein? Aproveitar pra mostrar o cardápio pra vocês, né? Pois é. Né? Aí, tá dizendo que o mil é 38 por pessoa. Uhum. Então, acredito que tenha três... Ó, você tem o cardápio, né? Tenho. Então, são a entrada, o frato principal e a bebida. É isso? Geralmente é isso. É isso mesmo. Aí é 38 euros que tá falando. Aí fica opcional se a gente quer seguir esse mil, que são essas três opções, ou quer escolher os prazos individuais. Olha aí, vamos lá pros preços. Olha aí, as entradas, geralmente com o preço padrão aí de R$ 9,95 a R$ 12,95. Tá até um preço bom, não é verdade? Sim. Comparado com outros lugares aí, tá uma entrada baratinha, padrão Irlanda aqui. E a opção mais barata aqui de entrada é, no caso, a sopa do dia, que vai custar aí 6 euros. Aí logo a gente pula aí pros pratos principais, tá? É, que vão começar aí em R$ 21,90 e vão subindo aí até R$ 32,50, né? R$ 32,50 por um prato principal, né? Aí a gente vê o quanto é um pouquinho salgado, né? Sair pra jantar aqui. É um evento. É um evento. Aqui são as sobremesas, tá? Preço aí tabelado, R$ 8,50, qualquer uma, tá? Ou um cafezinho, tá bom? O Irish Coffee. Esse Irish Coffee aqui, ele é com whisky, né? Ah, é? Eu nunca provei, você que provou. Eu provei, é. Você gostou? É bem forte, né? É muito forte pra mim, é muito forte pra mim. Mas tá aí, ó. O Gabriel provou no café da manhã, tá bom? Porque é no café da manhã. Café da manhã. Aí você já toma um cafezão desse aqui com whisky, aí começa o dia turbinado. Mas esse Irish Coffee tem uma outra receita com whisky também, que eles usam pra curar a gripe. Então o whisky é bem presente aqui na Irlanda. E aí, como a Isadora tinha explicado, tem esse outro menu aqui. Ah, e não é drink, né? Eu tinha falado drink, mas é sobremesa. Que é inclusa. É inclusa. Isso mesmo. Que é a que você pode escolher uma entrada, um prato principal e a sobremesa. O comensador acabou de falar que tá incluso. E tudo isso por 38 euros. Geralmente os restaurantes sempre tem essa opção, né amor? Sim, sempre tem. Sempre vem um cardápiozinho separado. Mas eu não acho tão caro assim, né? Ou se for comparar ao Brasil. Não é tão caro assim uma saída. Mas se você muda de país pra mudar de vida, pra economizar, pra ter a quantidade de vida, você começa a arregrar algumas coisas. É verdade. Igual o restaurante. O restaurante não é sempre que a gente vem. A gente vem em eventos pra comemorar, comemorar a nossa data. É uma questão de educação financeira, né? Sim. E a gente quando fala também, pra que as pessoas não entendem a gente mal, né? Quando a gente fala que é muito caro e a pessoa pode estar olhando aqui e achando barato pelo valor do salário aqui e tudo. Realmente é consideravelmente barato, né? Quando a gente vem numa realidade totalmente diferente como o Brasil. Sim. O que a gente tá acabando comparando aqui, é aqui dentro da Europa mesmo. Não é verdade? Sim. Porque tipo assim, se a gente sair pra fazer o mesmo jantar na Itália, em Portugal, com certeza a gente gastaria bem menos, né? A gente já gastou, porque a gente já foi, não é verdade? Mas aí é tudo aquilo, né? É o salário, é tudo. É, isso mesmo. Quer falar pro pessoal da sobremesa que a gente escolheu hoje? Como é o nome da sobremesa? Eu nunca lembro. É Stick Toffee Pudding. É, essa é a sobremesa, é muito especial. Foi a sobremesa que a gente provou no nosso casamento. E essa sobremesa é irlandesa. Ela lembra muito o... Como é? Petit gâteau. Petit gâteau. Lembra muito, muito mesmo. Só que é muito mais saboroso. Eu também achei. Com mais sabor, porque o petit gâteau é aquele bolinho de chocolate quente e congelado. Só que esse, nossa, é muito mais saboroso. Não sei porquê. Olha aí, chegou as entradas. Essas são as entradas. Eu pedi uma carne de porco desfiada, num brioche. Comer uma... Tipo... Como é que é disso? O seu foi uma sopa de frutos do mar. É, sopa de frutos do mar. Isso mesmo. E vem bastante pão, né? Vem bastante. Porque veio da minha refeição e vem pães extras. Por causa do pão. E aí? Uma delícia. Primeira? É já comei. É. É bom? Muito bom. Uhum. Muito bom. Aqui na Irlanda é bem complicado, assim, pra você procurar um restaurante mesmo irlandês que tenha um sabor mais vivo, assim, na comida. Igual a gente é acostumado no Brasil, com as comidas brasileiras, né? Claro que é uma culinária diferente. Mas esse restaurante aqui, esse pub em específico, a gente ama de coração. Porque, realmente, a comida aqui tem sabor. A gente garante pra vocês. Olha aí. Aqui é o prato principal. A Isadora pediu um steak. Eles trouxeram moutega em vez de garlic. Tá vendo? Sim. É um... Veio um steak, queijos, uns vegetais. Não vem arroz, nem feijão, tá? É só carne aqui, ó. E pra mim, foi um peito de peru, né? Empanado. Com... Esqueci o nome desse molho, galera. Desculpa aí. The Grave, né? Não, não chega a ser Grave, não. E umas batatas aqui também. Acompanhando, né? Junto com alguns legumes e vegetais. E aí? Ainda vem uma onion ring aí pra você? Sim. É de olho? Eu sinto falta só no arrozinho com feijão. É, o arrozinho é bom, né? Junto com essa carne. Mas aqui, todo prato é a batata. Isso mesmo. Muito bom. Top. Uhum. Estava checando aqui, né? Porque uma é... É tipo chantilly, é um creme, e o outro é sorvete. Ah. É lindo. Por isso que a gente tava falando, que lembra com petit gâteau, né? Lembra com petit gâteau. Tô fazendo uma... Minha, tá difícil. Tu comecei, hein? E aí, tá quentinho? Muito bom. Muito bom mesmo. Olha aqui. Que delícia. Deve ter um biscuitinho. A gente saiu bombando, hein? A gente saiu bombando, hein? A gente saiu bombando, hein? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da noite de hoje, né? Sim, o nosso jantar foi incrível, né? Uma voltinha assim bem descontraída pra vocês conhecerem um pouco, né? Um pouco mais assim da cultura, isso mesmo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau!